Do ladinho do shopping Ibirapuera tem um paraíso para se comprar camisas e a camisaria Tex mais uma vez arrebentando no Shop Tour. Semana passada eles fizeram uma loucura, venderam camisa para São Paulo inteiro e vão repetir a dose, fabricaram mais. Aliás, é bom lembrar, venderam muito porque o produto é nota 10, porque o produto é fabricação própria, uma camisa nacional, 100% algodão, não tem poliéster, não é aquela camisa curta, não é aquela camisa com a manguinha para quem é pequeno, não, é camisa para brasileiro, gente, feita pelos brasileiros, certo? Exatamente. E olha, são lindas, tem uma camisa mais bonita que a outra, o acabamento é impecável, costura, detalhe de botão. A modelagem é bem ampla da camisa, gente. Isso é muito importante, né? Vários tamanhos, o tamanho 2 ao tamanho 6. E vários padrões diferentes, são quantos padrões, hein? Olha, a gente tem mais ou menos em torno de 200 desenhos dentro da loja. Que beleza, você vai chegar aqui e vai ficar meio tonto, mas com certeza vai escolher uma camisa bonita porque ele trabalha com camisas de bom gosto, isso é muito importante. Você fala assim, poxa, qual é a camisa de nota 10, é ampla, o tecido é de primeira, tem bom gosto, qual é o preço? A coisa que é legal, a camisa é a seguinte, a gente tem camisa para jovem, tem camisa clássica, tem camisas lavadas, tem camisa de fio tinto, camisa de sábio, manga longa, manga curta, tem uns camisetes femininos dentro da loja. E a promoção dessa semana é a seguinte, qualquer camisa, 12,50. E ainda tem um detalhe, se você comprar 5 camisas, a gente vai vender, vai te dar mais uma camisa de presente. Então, comprou 5, ganha 1. Se você comprar 5 camisas, a sexta é presente da camisaria Texas para você. E mais um detalhe, você levando a 6, a camisa vai sair a 10,40 nessa promoção. Fica super baratinho, né? É uma puta presta, né? Preço realmente profissional. Sabe o que você faz? Vem pra cá, ó, de segunda a sexta das 10 às 7, no sábado das 10 às 8, no domingo das 1 às 7, não tem desculpa, Avenida dos Imarés, número 100, do lado do Shopping Birapoeira, telefone 542-5257, camisaria Texas é simplesmente nota 10. 100% nacional a camisa. Vem!